CAPÍTULO 1053 ALGUÉM MORRERÁ Enquanto os dois caminhavam lado a lado, Huo Poyun achou difícil acalmar a turbulência em seu coração. Ele deu um olhar profundo para Yun Che, antes de suspirar de emoção, Irmão Yun, eu realmente não sei como te agradecer por tudo que você fez. Neste mundo, existe realmente algo como um milagre, Ra. Embora ele estivesse surpreso com o resultado e extremamente curioso sobre o método de tratamento que Yun Che usou para salvar Huo Ye, ele não perguntou nada. Yun Che balançou a cabeça. Estou imensamente grato à mestra, mas nunca consegui recompensá-la nem um pouco. Apenas considere isso como a primeira coisa que fiz para a minha mestra. Esta é a primeira vez que vejo o mestre agir dessa maneira. Temo que ninguém acreditaria em mim mesmo se eu contasse aos outros sobre isso, Huo Poyun. O mestre sempre foi aquele que garante retornar ressentimentos e favores. Mas, o irmão Yun fez um favor tão grande desta vez, que uma vez que o mestre se acalme, ele terá um longo período de dores de cabeça, rá, 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 rá. Yun Che também riu junto com ele, bem, se ele realmente quer me retribuir com algo, eu não vou recusar. Eu acredito que depois de hoje, eu certamente vou ver um mestre completamente diferente. Os olhos de Huo Poyun estavam cheios de alegria. Apesar de eu estar ao lado do mestre há dez e tantos anos, ele passou, esses anos sofrendo de muita dor e cansaço. Ele sabia em seu coração que o irmão Sr. Huo Ie teria que passar por uma dor incessante e extrema enquanto estivesse vivo, mas era impossível para ele se preparar para a morte do irmão Sr. Huo Ie e assim continuou a mantê-lo vivo. Talvez seja difícil para alguém experimentar esse tormento de coração e alma. Yun Che Nestes últimos anos, o mestre viajou para todos os grandes reinos estelares, a fim de procurar pessoalmente coisas que pudessem prolongar a vida do irmão Sr. Huo Ie. Ele não hesitou em pagar qualquer preço para obtê-los, na medida em que, ele até violou o código da moralidade e secretamente comprou orbs do espírito de madeira mais de cem vezes durante estes mil anos do reino da Arquia. Órbido espírito de madeira Yun Che parou de repente. Huo Ie naturalmente não sabia a razão por trás dele reagindo assim. Ele disse com um sorriso amargo, o mestre é uma pessoa honesta e sincera também. Se não fosse pelo irmão Sr. Huo Ie, ele absolutamente não teria feito um ato tão errado. Afinal, o mestre abomina profundamente essas coisas. Yun Che acenou com a cabeça, o amor do mestre da seita Huo pelo seu filho é definitivamente comovente. A propósito, que tipo de lugar é o reino da Arquia? Yun Che perguntou em um tom aparentemente casual. Esse é um reino estelar menor. Huo Ie respondeu com naturalidade, Segundo o mestre, existe um grande número de mercados negros subterrâneos ou cartos. O mestre comprou as órbido espírito de madeira precisamente daqueles lugares. Esses mercados negros subterrâneos são extremamente bem escondidos e não permitem a entrada de pessoas indignas de confiança. Felizmente, o mestre tinha a impressão de transmissão de som do líder de um dos mercados negros e, assim, conseguiu comprar a órbido espírito de madeira. Por uma questão conveniente de viajar para e do reino da Arquia, o mestre pagou um preço enorme para abrir uma profunda formação que está conectada ao espaço do reino da Arquia. Ele realmente gastou muito cuidado e pensamento no assunto. Huo Po Yun soltou um leve suspiro antes de dizer em voz baixa, Irmão Yun, não se esqueça de nunca contar a ninguém sobre isso, pois isso prejudicaria a reputação do mestre. É claro. Yun te acenou com a cabeça, enquanto lembrava com firmeza o nome Reino da Arquia. Enquanto os dois conversavam, dois raios de luz apareceram de repente no céu à frente. Depois, eles chegaram mais perto da dupla em pouco tempo. Quando viram Yun te e Huo Po Yun, eles pararam e gritaram de longe, Po Yun. Vendo as duas pessoas de meia-idade, Huo Po Yun prontamente caminhou para frente e cumprimentou respeitosamente, oitavo ancião, décimo sétimo ancião. Ancião Yun te estava levemente chocado internamente. Eles pareciam ser da seita do Corvo Dourado, a julgar por suas roupas. Além disso, eles eram na verdade membros do nível mais antigo da seita. Oitavo ancião Huo Hu Jin e o décimo sétimo ancião Huo Hong Kong Anciãos, vocês não estavam estacionados na prisão infernal. Aconteceu algo inesperado. Huo Po Yun perguntou cautelosamente. Ha! Oitavo ancião Huo Hu Jin soltou um suspiro pesado, acabamos de descobrir que o jovem mestre havia caído abruptamente em uma situação perigosa há várias horas, então corremos em nossas velocidades máximas. Eu me pergunto o que, Huo? De repente, ele viu o manto de Yun Che, causando uma carranca imediatamente à sua testa e ele perguntou com uma voz severa, você é do reino da canção de neve. Sua voz era sombria e severa e também continha raiva aparente. Não foi apenas o caso do oitavo ancião Huo Hu Jin, como a expressão do décimo sétimo ancião Huo Hong Kong também mudou de repente. Sentindo-se alarmado em seu coração, Huo Po Yun imediatamente disse, Ancião, este é um ti da seita da fênix de gelo divina, um discípulo direto do rei do reino da canção de neve. Ruff! Então é realmente ele? Huo Hu Jin franziu as sobrancelhas profundamente, com um olhar hostil. Só ele poderia ser trazido aqui por Mushuan Yin, apesar de ter uma profunda força tão fraca, bufou Huo Hong Kong. A atmosfera ficou tensa. Huo Po Yun estava extremamente claro sobre a razão por trás de sua hostilidade em relação a Yun Che. Ele rapidamente disse, Anciãos, não há necessidade de se preocupar. O irmão mais velho Huo está bem por enquanto e o mestre está pessoalmente cuidando dele. Se vocês não tiverem outras instruções, Poyun estará saindo. Espere um momento. Huo Hu Jin chamou-o para parar, Poyun, porque você está junto com esse garoto. E você também parece estar protegendo ele. Ruff! Apenas deixe ele sozinho em algum lugar. Como ele pode merecer ser entretido por você? Poyun sentiu-se agitado internamente e imediatamente puxou o braço de Yun Che para dizer-lhe para não ficar com raiva. Ele disse em uma voz urgente, É a ordem do mestre. Além disso, o irmão Yun e eu, ambos. Basta! Huo Hong Kong franziu as sobrancelhas. Não há como o mestre da seita pedir tal coisa. Poyun, você é jovem e simples, então é natural que você se dê bem com os outros. Mas esse garoto? Você sabe por que o jovem mestre acabou em seu estado atual? Você sabe quantos de nossos discípulos da seita do Corvo Dourado foram mortos por sua mestra há mil anos atrás? Irmão Huo Ye já, Huo Ye rapidamente parou no meio de suas palavras. Ele tinha acabado de prometer manter o assunto sobre Yun Che curando Huo Ye em segredo, então ele só poderia escolher palavras diferentes, esses ressentimentos do passado não têm nenhuma relação com o irmão Yun. Como não há relação? Ele é um discípulo direto de Mushuani e será o herdeiro de seu legado no futuro. Todos aqueles que têm uma conexão com essa mulher serão considerados inimigos durados de nossa seita do Corvo Dourado. Huo Huo Ye disse em uma voz severa. Seus olhos ardonts olharam friamente para Yun Che, Rmf. Eu posso entender Mushuani em vindo aqui, mas ela realmente tem coragem de trazer seu discípulo direto. Ela está tão confiante de que não vamos aleijar seu sucessor, a quem ela encontrou depois de muita dificuldade, ou, ela nunca se importou com a sua vida em primeiro lugar. Oitavo ancião Huo Poion entrou em pânico e imediatamente entrou na frente de Yun Che. O coração de Yun Che ainda estava em um estado completamente calmo. Não foi surpresa para ele ver a seita do Corvo Dourado abrigando tanto ressentimento contra a seita da Fênix de Gelo Divina e ele poderia até mesmo entendê-los, mas ele sentia que eles estavam indo longe demais. Afinal, ele era seu convidado agora. Além disso, as palavras zombeteiras e o olhar de Huo Huo Ye imediatamente o enfureceram e ele disse em uma voz fria com as sobrancelhas baixas, vocês dois não estão confundindo alguma coisa. Não é que minha mestra e eu quiséssemos vir aqui, mas na verdade fomos convidados por vocês do reino do Deus flamejante. Além disso, dois grandes mestres de seitas se apressaram pessoalmente para o reino da canção de neve, dirigindo a arca de Fênix para receber-nos. Irmão Yun Huo Poyun ficou ainda mais assustado quando ouviu suas palavras. Oh! Ouvindo as palavras de Yun Che, os dois anciãos mudaram ligeiramente de expressão em seus olhos. Huo Hujin estreitou os olhos um pouco e disse com um sorriso sombrio, Bom, muito bom! Você é digno de ser um discípulo de Mushuan Yin e está crescendo na direção certa. Você realmente tem a coragem de responder, Rá! É verdade que a seita do pássaro Vermilha e a seita da Fênix convidarão vocês do reino da canção de neve, mas esse não é o caso da seita do Corvo Dourado. Como iríamos lidar com um grande evento, pensamos que talvez não fosse uma má ideia fazer uso de sua mestra, Mushuan Yin. Essa é a única razão pela qual não nos opomos à decisão de convidá-la. Caso contrário, enquanto a minha seita do Corvo Dourado existir, até mesmo Mushuan Yin não pode dar um passo no meu reino do Deus flamejante, muito menos um pequeno bastardo do reino da canção de neve como você. Usá-la! Yung-Ti não mostrou sinais de ceder e, em vez disso, contrariou suas palavras com um sorriso frio, seus três mestres de seitas mais fortes do reino do Deus flamejante nem se atrevem a falar descuidadamente diante de minha mestra, então, o que vocês dois podem fazer? Se você fosse ficar na frente da minha mestra, ela provavelmente sentiria abaixo de sua dignidade até mesmo dar uma olhada em vocês dois, e você ainda tem a audácia de falar sobre o uso da minha mestra. Irmão Yin Huo Poyun estava tão assustado que seu coração quase pulou uma batida. Ele estendeu a mão com a velocidade da luz e puxou Yung-Ti para longe, antes de dizer ansiosamente, eu não vou impedir que os dois anciãos verifiquem o irmão sênior Huo Ye. Poyun se despede de vocês. Antes que Huo Poyun pudesse sair à força do lugar com Yung-Ti, uma voz pesada reverberou nos arredores. Huo Hang-Kong disse lentamente, se esse garoto da seita da Fênix de Gelo Divina fosse obediente e bem comportado, eu poderia ignorar sua presença aqui. No entanto, ele se atreveu a agir de forma arrogante e dominadora no meu reino do Deus flamejante. Poyun, de acordo com as regras do nosso reino do Deus flamejante, qual é a punição por ser desrespeitoso com um veterano? Assim como Huo Poyun estava prestes a responder, ele ouviu Yung-Ti começar a rir loucamente, enquanto vomitava o ridículo, Irmão Poyun, embora o mestre da seita Huo tenha rancor contra minha mestra, ele nunca se ressentiu de mim devido a isso. Mas estes dois estão fingindo estar com raiva por causa de razões morais, quando estão apenas se aproveitando de sua antiguidade para intimidar e humilhar um júnior completamente não relacionado. Quão desprezível! Lixo como eles, que intimidam um jovem para se exibir e se sentirem gratificados, não podem fazer nada na frente da minha mestra. Estou surpreso que esse lixo possa ser ancião na seita do Corvo Dourado. Eles são claramente uma enorme desgraça para a seita. Uma vez que Yung-Ti ficava verdadeiramente zangado, ele definitivamente não se conteria em amaldiçoar os outros. Seu desgraçado imprudente! Quem teria pensado que seriam xingados em voz alta por um júnior, com o dedo apontado para seus rostos. Como anciãos da seita do Corvo Dourado, Huo Hujin e Huo Hankong nunca haviam experimentado tal tratamento antes. Eles também não esperavam que um júnior agisse tão ousadamente diante deles. De uma só vez, os dois ficaram furiosos. Chamas surgiram na palma da mão de Huo Hujin, quando ele disse com raiva, seu pirralho, você tem algumas grandes entranhas com certeza. Ré, estamos com medo de Mushuanin. Não me faça rir. É só que nunca tive a oportunidade de conhecê-la. Caso contrário, eu pessoalmente teria feito ela gritar os nomes de seus pais usando a chama do Corvo Dourado, sem sombra de dúvida. Anciãos, a Huo Poyun decidirá dar tudo de si para evitar que a situação piorasse e estava pronto para entrar em contato com Huo Huliei por meio da transmissão de som. Mas quando ele estava prestes a falar, ele ficou de queixo caído de repente. Suas púpilas se encolheram imediatamente e ele olhou inexpressivamente, congelado no lugar, como se estivesse com medo. Huo Hujin e Huo Hankong notaram a mudança abrupta na expressão de Huo Poyun. Eles ergueram as sobrancelhas simultaneamente e depois, rapidamente se viraram subconscientemente. No momento seguinte, um par de olhos apareceu em sua linha de visão, que parecia ter se originado do abismo de um inferno gelado. Vestido com um manto branco como a neve, Mushuan Yin deu a impressão de uma deusa da neve e do gelo que havia descido do céu. Exalando seu encanto mundano e aura fria que poderia até congelar o mundo, ela estava de pé no chão seco, a menos de dez passos atrás de Huo Hujin e Huo Hankong. Seus olhos eram absolutamente lindos e de aparência calma, mas continham extrema frieza. A luz irradiando de seus olhos apunhalou seus olhos e picou as profundezas de suas almas, como se fosse uma lasca de um abismo de gelo. Os corpos de Huo Hujin e Huo Hankong ficaram duros de repente. Eles sentiram como se tivessem caído de repente de um sol escaldante e quente para o fundo do inferno, fazendo com que seus corpos tremissem de frio e suas almas tremissem freneticamente. Gradualmente, eles não podiam mais sentir a existência de seus corpos e almas, e apenas sentiram um medo extremo, sem precedentes, que se espalhou por todos os cantos de sua consciência. Ah, ah, Huo Hujin abriu bem a boca, enquanto gemidos incontroláveis. Escapavam de sua boca várias vezes. Suas pupilas haviam aumentado para dezenas de vezes seu tamanho habitual e estavam à beira de se despedaçar. Seu rosto já não mostrava o olhar poderoso e a altivez que ele mostrará antes, e todos os seus músculos, assim como suas veias, tremiam intensamente de medo. As pálpebras de Untie se contraíram continuamente e seu coração batia loucamente. Oh não! Alguém vai morrer! O que você disse agora, diga novamente, disse Mushuani em voz lenta. Quando os dois ouviram seu tom sem emoção, soou como o julgamento de um deus da morte.